Olá, escalianos! Estamos de volta com mais um episódio do nosso Virou Assunto, trazendo aqui pra vocês todos os assuntos que estão aí bombando nas redes sociais, no mundo das celebridades, da política e muito mais. Olha só pra esse assunto aí que está envolvendo o nome do craque Neymar e do sofista Pedro Scooby. Vocês não vão acreditar que uma transexual participou de um podcast lá do Metrópole e falou muito sobre a relação entre Pedro Scooby e o garoto Neymar. Segundo a entrevista, o bate-papo lá do podcast do Metrópole, a Sofia falou que participou de um trisal com Pedro Scooby e o Neymar. E que durante essa relação que aconteceu entre eles, o Pedro Scooby e o Neymar tiveram uma relação sexual. Esse assunto está bombando nas redes sociais, as pessoas estão compartilhando, estão comentando e olha que está pegando muito para o lado do Neymar e do Pedro Scooby. Só que não para por aí. A mulher abacaxi, que é outra trans, resolveu falar sobre esse assunto e acabou desmentindo toda a história que, segundo ela, foi criada por Sofia. Veja aí o que está dando essa situação. Oi gente, hoje que lhe dá um troféu, o troféu da mais mentirosa do ano para a Sofia Berklin. Gente, para mulher, você vai no fundo, você vai no pré-sal, tudo em busca da fama. Ai, para de usar famosos, mulher, pelo amor de Deus. Usa, usa isso para visibilidade trans. Entendeu? Está ficando feio. Está horrível. O Pedro Scooby e o Neymar, se eles se pegaram, que eu não acredito, qual o problema? Não seria o primeiro nem o único. Para, você quer o quê? Entrar no reality show? Você não vai entrar no reality show porque essa conduta está feio. Por favor, para, está horrível. Essa conduta está muito feia. Entendeu? Você acaba nos queimando, amiga. Pelo amor de Deus, para. Vou chamar até de amiga. Para, para que está feio. Entendeu? Está horrível. O que tem o Neymar? É, meu povo. Será que a mulher abacaxi está certa em dizer que a coleguinha só está querendo fama com essa história? Olha que ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Se tiver mais assunto relacionado a essa história, claro que a gente vai trazer. Então, se inscreva aqui na TV Escala para você poder assistir muito mais de Virou Assunto. A gente fica por aqui e que venha muito assunto por aí. Tchau. 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 Obrigado.